Olá a todos! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que vocês, meninos, conseguem montar looks incríveis através de looks femininos. Vamos lá? Bom gente, então assim, muitas vezes quando a gente vai pesquisar sobre moda, se a gente colocar simplesmente a palavra moda no Google, sei lá, alguma coisa do tipo, sempre vai aparecer bastante referências ligado ao universo feminino, né? Então, para os garotos mais alternativos, para os garotos que curtem moda, mas curte uma moda realmente mais alternativa, mais desconstruída, que quer sim realmente entender sobre as novas tendências e se aventurar em looks mais inusitados, geralmente é um pouco difícil a gente encontrar conteúdo masculino na internet como um todo. A moda por muitos e muitos anos foi sempre voltando, assim, 80% da sua força ao movimento, às questões femininas. Não que isso seja um problema, mas também vale ressaltar que os garotos, por conta aí de várias e várias evoluções, começaram a consumir também produtos de moda e também produtos de beleza, cosméticos, que antigamente nós não consumíamos. Há muito tempo atrás foi criado aquele termo metrosexual, né? Há muito tempo atrás. E a partir desse termo, dessa nomenclatura, eu comecei a perceber, né? Já que eu tenho 30 anos, então eu já vi muitas questões, assim, de alterações na moda, principalmente aqui do Brasil. Então eu comecei a perceber que depois desse período, que teve esse boom de homens se cuidando cada vez mais, tanto das unhas quanto do cabelo, da pele, se maquiando, foi através desse termo metrosexual, havia homens que estavam entrando em um outro universo ligado à estética, à beleza e à moda. Bom, muitos anos se passaram e ainda assim, em 2019, os garotos sentem muita dificuldade de se aventurar em looks inusitados, na mesma proporção das mulheres. Por quê? Quando a gente pega uma Vogue, por exemplo, é enaltecido bastante imagens de mulheres, né? Por mais que tenha, como eu já comentei, muito conteúdo voltado para a moda masculina, aqui no Brasil, na América Latina, os meninos ainda têm muitas e muitas restrições e limitações, porque não é tão comum certas alterações no seu visual. Pelo menos aqui no Brasil, né? Porque se a gente for comparar com a Europa, por exemplo, lá os homens usam e abusam de coisas incríveis, excêntricas, também lá no Japão e tal. Gente, eu vejo coisas assim que eu falo, meu Deus, quando que o Brasil vai se igualar ou ficar parecido com esse tipo de visual, né? Porque não é somente moda, não é somente tendência, não é somente um vestuário. Quando a gente tá falando de transformação visual, quando a gente tá querendo imprimir uma identidade dentro da sociedade, a gente também tá levando ali uma comunicação, a gente também tá trazendo algo além da roupa, porque a moda como um todo, ela tem um papel social também. Então, muitas vezes, é um ato político, sim, uma mulher que se aventura em looks masculinos, digamos assim, da mesma forma que quando um homem utiliza uma maquiagem mais forte ou uma saia, por exemplo, também tem ali uma questão política, uma questão que muda toda uma sociedade. Dependendo da pessoa que está usando, traz, sim, uma grande mudança. Quebra de paradigma e também faz a gente repensar sobre o vestuário e essas questões de gênero, feminino e masculino. Bom, e nesse vídeo eu vou dar algumas dicas pra vocês de peças de looks que vocês podem, sim, através de imagens femininas, vocês podem também trazer pro seu universo masculino. Eu quero que vocês entendam que aqui não é a questão, tipo, ai, mas isso também é de menina, ou é de menina, blá 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 blá. Então, assim, gente, o foco desse vídeo é mostrar pra vocês que, independente do gênero, as propostas, as montações de looks, assim, vocês podem fazer tanto sendo meninas como sendo meninos. Vocês podem se aventurar em looks super inusitados e apenas com pequenos truques de stylist vocês conseguem conduzir uma imagem muito mais forte, muito mais fashionista pro seu lifestyle. A questão aqui é, como a gente tem muito mais informação ligado ao universo feminino relacionado à moda, tanto em campanhas publicitárias, como revistas e mídias no geral, vamos pegar esse público que tem um pouco de limitação, que não tem tanto conteúdo, e se inspirar nessa questão mais grandiosa ligada ao termo moda. Bom, eu vou usar como exemplo um look que eu utilizei no penúltimo episódio que eu apareci no Corrida das Blogueiras, que foi esse look aí que eu tô mostrando pra vocês, que foi um look onde eu coloquei esse blazer de brechó, que eu amei, coloquei essa bermuda biker, que é uma bermuda que eu peguei da minha mãe, coloquei uma meia preta e um tênis desse estilo mais balenciaga, que é o Daddy Sneaker, que é esse tênis mais volumoso, que tem esse pega mais esportivo. Na cabeça eu usei esse mesmo boneco que eu tô aqui, que é esse boné de verniz, pra criar uma proposta tanto chique como esportiva. E esse look eu me inspirei em várias garotas que eu peguei como referência nas imagens lá do Pinterest. Tô mostrando pra vocês também essas imagens que me serviram de muita, muita referência. Eu sempre faço isso, na verdade, às vezes eu não tô conseguindo encontrar conteúdos legais para meninos, realmente, eu pesquiso muito sobre a moda lá fora, tanto da Europa como do Japão, Estados Unidos e tudo mais, porque aqui no Brasil realmente eu não consigo encontrar visuais tão inusitados e criativos como eu gosto, por exemplo, de me inspirar. Então eu sempre tô focando mais nas meninas e dentro dessas questões, dentro desses looks, dentro dessa atmosfera feminina, digamos assim, eu consigo sim adaptar algumas coisas pro meu visual, pra minha estética visual e pra minha realidade. Por questões financeiras, obviamente, e também por questões de volumes e proporções de cor. Porque um corpo feminino, ele é diferente de um corpo masculino, né? Então eu sempre penso também na questão do caimento, né? Como eu não tenho o peito, não tenho a minha cintura tão fina, então eu sempre penso no look feminino, mas também trazendo pra minha realidade, né? De acordo com o meu corpo. Eu tenho as costas um pouco mais largas e tem certas peças que eu não consigo utilizar na minha realidade, no meu estilo de vida realmente. Então eu utilizei esse look no Corrida das Blogueiras. Vocês gostaram muito, eu acho que foi o look mais comentado no meu Instagram. Que pra quem não segue meu Instagram é arroba egooliver. Tanto que teve garotos que fizeram, montaram looks parecidos com esse visual que eu criei no Corrida das Blogueiras. Eu fiquei muito feliz com os meninos que se identificaram, gostaram bastante. E eles perguntaram pra mim, da onde que veio essa ideia de usar um terno com uma bermuda tão esporte assim, com tênis. E eu falei que tinha vindo das Kardashians, né? Que a primeira pessoa que eu vi com esse look foi a Kim Kardashian. E depois pesquisando bermudas biker, eu percebi que tinha muitas, muitas e muitas meninas que estavam já utilizando essa tendência de mixar esse estilo mais esportivo com algo mais sofisticado. Bom, eu dei esse exemplo pra vocês, mas vale pra outros tipos de looks. Eu sempre tô pesquisando bastante no Pinterest, como eu comentei com vocês. E por lá eu vejo muitos e muitos looks que eu quero copiar, trazer pra minha vida. Eu vou estar mostrando aí pra vocês algumas imagens de algumas garotas que, seja pela proporção do look, né? Seja pela maneira que ela criou o stylist, seja pelos acessórios. Tudo isso é muito fashionista e dá sim pros garotos utilizarem a mesma estética visual. Independente do corpo, se é um homem ou uma mulher. Esse tipo de estética visual, as roupas, o vestuário, serve tanto pra menina quanto pra menino. Então sempre que você vê uma tendência, sempre que você vê uma imagem de alguma garota, tá folheando uma revista da Vogue, não tá encontrando nenhuma referência ligada ao seu universo, né? Já que você é um garoto e tudo mais. Dá pra você olhar a imagem de uma mulher, dá pra você fazer pesquisa de moda olhando apenas garotas. E ali você conseguir se identificar, ali você conseguir pegar fortes referências de moda. Como montar um estilo legal, como comprar uma calça perfeita, perceber as sobreposições, os acessórios. Tudo isso dá sim pra você olhar com um olhar mais... Com um olhar de observação, realmente. E agregar, pegar esses fragmentos dessas imagens que você tá vendo e trazer pra sua vida real. Pra composição dos seus looks. Outra estética visual, outro tipo de look que eu tô ansiosa pra fazer, que eu vejo bastante, as meninas lá de fora fazendo, é esse tipo de camisetão bem larga, com um shortinho mega curto por dentro. Eu vejo bastante meninas fazendo, mas, obviamente, dá pros garotos fazerem, reproduzirem também. E se você é mais básico, faz um look todo preto ou todo branco, ou sem estampa. Se você é mais irreverente, dá pra você brincar também bastante com as questões de acessórios. E também os calçados, né? Acessórios calçados. Mas dá pra você brincar bastante com as meias estampadas, brincar com uma bolsa, uma pochete bem bonita. Brincar também bastante com os bonés. Muitas pessoas querem que eu deixe meu cabelo crescer de novo. Mas, gente, pra mim, tipo, acessório de cabeça é uma coisa que muda totalmente o look. Então, é por isso também que eu gosto do meu cabelo mais raspado, mais baixo. Porque eu gosto de brincar bastante com chapéu, com bandanas, com bonés também. E se vocês querem uma pessoa pra ter como referência nessa questão de adaptação de look pro feminino e pro masculino, esqueci o nome dela. Mas é a esposa do Justin Bieber. Eu quero muito fazer um vídeo dela, que eu acho o estilo dela muito, muito incrível. E ela usa muitos looks que facilmente qualquer garoto consegue se inspirar. Ela é super fashionista, muito, muito linda mesmo. Ela é modelo, né? Então, ela é linda, maravilhosa. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pros meninos de plantão, calma, respira. Dá sim pra gente se inspirar também nas meninas, porque elas se vestem muito bem, tá? Tem meninas bem estilosas, que também servem de referência pra gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!